Tudo estava certo Entre eu e ela Toda enfeitada A pequena capela Amigos e parentes Aguardando o momento Era chegada a hora Do nosso casamento O meu mais lindo sonho Se realizava Gritos de alegria Meu coração gritava Eu nem imaginava Uma decepção Que surpresa triste Era o dia do sim E ela disse não Ela disse não No diário sim De um jeito absurdo Tudo chegou ao fim Ela disse não No diário sim Como dói a lembrança Do que ela fez Pra mim O meu mais lindo sonho Se realizava Se realizava Gritos de alegria Gritos de alegria Meu coração gritava Eu nem imaginava Eu nem imaginava Uma decepção Que surpresa Que surpresa triste Era o dia do sim Era o dia do sim E ela disse não Ela disse não No dia do sim Ela disse não No dia do sim Como dói a lembrança Do que ela fez Do que ela fez pra mim Ela disse não No dia do sim De um jeito absurdo Aqui é tudo diferente As coisas A gente O lugar Ah mas que saudade A gente sente Há mas que vontade De voltar Há mas que saudade A gente sente Há mas que vontade De voltar Aqui o céu nem sempre É azul E a noite quase nunca Tem luar Há mas que saudade Há mas que vontade De voltar Há mas que vontade Há mas que saudade A gente sente Há mas que vontade De voltar Há mas que vontade De tão longe Vim tentar a sorte Mas deixei Mas deixei você Ficar por lá Mas a gente Tem que ser bem forte Um dia Um dia chega A hora de voltar Eu vivo Eu vivo com você Com você no pensamento Mas tenho Mas tenho que aprender A esperar Ah mas que saudade A gente sente Há mas que vontade Há mas que vontade Você um dia Você um dia vai saber Como eu fiquei Alguém Alguém precisa Alguém precisa lhe dizer Como eu mudei Agora não sou nada Sem ter você amada O que será de mim Com você Com você tão distante Eu morro a cada instante De saudade de você Vida, minha vida Estou sofrendo Por você Vida, minha vida Estou morrendo Por você Vida, minha vida É melhor voltar É melhor voltar Voltar pros braços meus Não mais dizer adeus Não vivo sem você Pra mais ninguém Eu vou dizer Te amo tanto Você tem que entender Esse meu pranto Procure E compreender Não posso Esquecer O que Será de mim Com você Tão distante Eu morro a cada instante De saudade de você Vida, minha vida Estou sofrendo Por você Vida, minha vida Estou morrendo Estou morrendo Por você Vida, minha vida É melhor voltar Voltar pros braços meus Não mais dizer adeus Preciso Vida, minha vida De você Vida, minha vida Estou sofrendo Vida, minha vida Estou morrendo Vida, minha vida Estou sofrendo Por você Vida, minha vida Estou morrendo Por você Vida, minha vida Estou sofrendo Por você Noites que passei a esperar Dias que chorei sem reclamar Tardes de verão De um distante passado Eu relembro nós dois Tantos beijos trocados Tardes de verão Que felicidade Preciso tanto de amor Pra poder ser feliz de verdade Preciso tanto de amor Pra poder ser feliz de verdade O que fez a gente terminar Foi a intriga pra nos separar Tardes de verão Tardes de verão Você sempre ao meu lado Nunca mais te esqueci E do som do passado Tardes de verão Tardes de verão Que felicidade Somente o tempo é que pode mostrar Que eu te amei de verdade Tardes de verão Que felicidade Somente o tempo é que pode mostrar Que eu te amei de verdade Somente o tempo é que pode mostrar Que eu te amei de verdade Tardes de verão Tardes de verão Somente o tempo é que pode mostrar Que eu te amei de verdade O que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção O que você meu bem Não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor E muita emoção Muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor Por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir Eu tenho que fingir Que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta Que você vai perceber Que você vai perceber Então eu choro Então eu choro Esta solidão Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Então eu choro Esta solidão Esta solidão Eu Você perto dos meus olhos Eu perdi o grande amor da minha vida Toda luz Toda luz Que havia no meu mundo Se apagou Lembro Lembro Daquela tarde fria partida Ela se foi Eu Matando Matando cruelmente O nosso amor Eu Não passo de um homem ferido Jogado no mundo perdido Por causa de uma mulher Eu Eu Não passo de um homem ferido Jogado no mundo perdido Por causa de uma mulher Eu Não vou me acostumar Viver sem ela Me viciei No seu corpo E no seu jeito de amar Não Não Eu sei que não mereço Este castigo Ah Só Deus Pode fazer Ela voltar Eu Não passo de um homem ferido Jogado no mundo perdido Por causa de uma mulher É É Eu Não passo de um homem ferido Jogado no mundo perdido Por causa de uma mulher É Eu Não passo de um homem ferido Jogado no mundo perdido Jogado no mundo perdido Jogado no mundo perdido Nossas vidas Nossas vidas Hoje vão se separar Foi o destino Foi o destino Não vamos mais chorar Juntos ficamos E tentamos acertar Nós Nós dois falhamos E não há Quem culpar Tudo passou Passou e eu Sem compreender Que sem amor Ninguém consegue viver Obrigado Obrigado Por você me compreender Muito obrigado Preciso Preciso lhe agradecer Música Nossas lembranças e momentos Vão ficar Música Mas nossos sonhos Hoje tem que terminar Música Que seu caminho Seja só Felicidade Música E você encontre Amor Amor De verdade Música Obrigado Por você me compreender Muito obrigado Muito obrigado Pelo tempo De uma vida Com você Obrigado Muito obrigado Pelo tempo De uma vida Com você Entra Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não posso, eu não posso, não me faça sofrer tanto assim, ele é o meu melhor amigo, por favor pense um pouquinho em mim. Não se esqueça que a minha mulher é aquela amiga leal. Eu parei pra pensar e encontrei no adeus a melhor solução. Um de nós tem que ir mesmo embora, pra nós dois é a melhor solução. Eu não posso, eu não posso, eu não posso e você também não. Porque já somos casados, não devemos perder a razão. Eu não posso, eu não posso, não me faça sofrer tanto assim. Ele é o meu melhor amigo, por favor pense um pouquinho em mim. Eu não posso, eu não posso. Eu acordei com tanto amor dentro de mim Mas você recusou o meu desejo e foi assim Que eu comecei a perceber umas mudanças No seu jeito de amar, de me querer Não sei o que você esconde no que pensa Sinto em seu beijo um sabor de indiferença Só procura nossa cama pra dormir Não conversa, vira as costas, não sorri Eu ainda te amo Eu ainda te amo Nosso amor está morrendo Será que eu estou te perdendo? Vamos falar bem claro com sinceridade Hoje eu preciso compreender toda a verdade Por que você me evita desse jeito Como se eu fosse um estranho pra você Eu te proponho ir embora pra você pensar Se vale a pena me perder, por outro me trocar Será que o tempo é que me fez não mais falar? Será que o tempo é que me fez não mais falar? Palavras de amor Então eu vou gritar Eu ainda te amo Eu ainda te amo Nosso amor está morrendo Será que eu estou te perdendo? Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Nosso amor está morrendo Será que eu estou te perdendo? Vamos falar bem claro com sinceridade Hoje eu preciso compreender toda a verdade Por que você me evita Por que você me evita desse jeito Como se eu fosse um estranho pra você Eu te proponho Eu te proponho ir embora Pra você pensar Se vale a pena me perder, por outro me trocar Eu ainda te amo Será que o tempo é que me fez não mais falar? Palavras de amor Então eu vou gritar Eu ainda te amo Eu ainda te amo Nosso amor está morrendo Será que eu estou te perdendo? Eu ainda te amo Eu ainda te amo Nosso amor está morrendo Será que eu estou te perdendo? Eu ainda te amo Eu ainda te amo Nosso amor está morrendo Será que eu estou te perdendo? Será que eu estou te perdendo? Eu ainda te amo Eu ainda te amo Esquina 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 triste em que a gente se despediu Aquele adeus doeu demais Foi cruel demais pra mim E até hoje Às vezes nem acredito Que um amor tão bonito tenha chegado tenha chegado ao fim E toda esquina E toda esquina que eu vejo Me lembra a esquina do adeus Um pranto triste Explode nos olhos meus E toda esquina que eu vejo Me lembra a esquina do adeus Um pranto triste Explode nos olhos meus Um pranto triste Explode nos olhos meus E com os conversos de outro alguém Dia e noite E noite e dia te espero Quase morro chorando E você não vem Na tentativa de te esquecer E até pensei em mudar pra outra cidade Mais de nada vai adiantar Sempre haverá esquina Sempre haverá saudade E toda esquina que eu vejo Me lembra a esquina do adeus Um pranto triste Explode nos olhos meus E toda esquina que eu vejo Me lembra a esquina do adeus Um pranto triste Explode nos olhos meus E toda esquina que eu vejo Me lembra a esquina do adeus Um pranto triste Explode nos olhos meus E toda esquina que eu vejo Tudo que você quiser Que você sonhar É comigo mesmo Tudo que você quiser Que você gostar É comigo mesmo Tudo que você disser Que você falar É comigo mesmo E é só você provar Você vai saber Que é comigo mesmo Eu faço doida de felicidade Você vai ter carinho de verdade Por esta cruz Que carrego A você Eu entrego O meu mais sincero amor Por esta cruz Que carrego A você Eu entrego O meu mais sincero amor Tudo que você quiser Tudo que você quiser Que você sonhar É comigo mesmo Tudo que você quiser Tudo que você quiser Que você gostar É comigo mesmo Tudo que você quiser Que você falar É comigo mesmo E é só você provar Você vai saber Você vai saber Que é comigo mesmo Eu faço doida de felicidade Você vai ter carinho de verdade Por esta cruz Por esta cruz Que carrego A você Eu entrego O meu mais sincero amor Por esta cruz Por esta cruz Por esta cruz Que carrego A você Eu entrego O meu mais sincero amor Tudo que você quiser Que você sonhar É comigo mesmo Tudo que você quiser Que você gostar É comigo mesmo Tudo que você quiser Que você falar É comigo mesmo E é só você provar Você vai saber Que é comigo mesmo Tudo que você quiser Que você sonhar É comigo mesmo Minhas lágrimas caindo Meu coração se partindo Meu castelo desabando Você arrumando as malas Não me olha Não me fala Não me escuta implorando Não sabe o que estou sentindo Amarrotando o vestido Gritei com tanto amor Meu Deus O que vejo em minha frente Você jogando os presentes E as minhas cartas de amor Meu Deus O que vejo em minha frente Você jogando os presentes E as minhas cartas de amor Se nada mais tem valor Eu lhe peço por favor Não jogue nada na rua Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Não abra a porta Vem aqui Antes de se despedir Quero beijo do adeus Nesta despedida louca Quero sentir na sua boca Se seu amor já morreu Você não diz Mas estou vendo Que seu corpo está tremendo Está chegando a hora Desse homem apaixonado Te pedir desesperado Por favor não vá embora Se nada mais tem valor Se nada mais tem valor Eu lhe peço por favor Não jogue nada na rua Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Vou guardar tudo comigo Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Hoje eu vou contar A minha história Talvez você entenda E me diga Onde foi que errei Amor sincero de verdade Eu dei pra ela Mas eu não compreendi A razão e o porquê Esse amor chegou ao fim Amor Doce veneno Doce veneno Que provei Amor Nos braços dela Eu encontrei E tudo Foi tão lindo Para mim Mas veio o fim Veio o fim Feliz Feliz De quem sabe Que é amado Feliz De quem nunca Foi deixado Não vai sofrer Como estou sofrendo agora Meu melhor amigo Acabou comigo Foi com ela embora Meu melhor amigo Acabou comigo Foi com ela embora Amor Amor Doce veneno Que provei Amor Nos braços dela Eu encontrei E tudo E tudo Foi tão lindo Para mim Para mim Como estou sofrendo Como estou sofrendo agora Acabou comigo Acabou comigo Foi com ela embora Era na tarde Era na tarde Na tarde Na tarde Quando o sol Caia Na tarde Na tarde Em que você Foi minha Na tarde Na tarde Em que eu te dei amor Amor Não deixemos a tarde fugir Era na tarde, na tarde quando o sol caía Na tarde, na tarde que você foi minha Na tarde, na tarde que eu te dei amor Era na tarde, na tarde quando o sol caía Na tarde, na tarde que você foi minha Na tarde, na tarde que eu te dei amor Voei pelo céu ao sentir teu amor e sonhei Meus dias serão diferentes Eu ontem te amei Era na tarde, na tarde quando o sol caía Na tarde, na tarde que você foi minha Na tarde, na tarde que eu te dei amor Era na tarde, na tarde quando o sol caía Na tarde, na tarde que você foi minha Na tarde, na tarde que eu te dei amor Era na tarde, na tarde quando o sol caía Na tarde, na tarde que você foi minha Na tarde, na tarde que você foi minha Vestida de noiva com véu e grinalda Lá vai Esmeralda Lá vai Esmeralda casar na igreja E o outro que não é seu bem Quem devia casar com ela Era eu Era eu Quem devia casar com ela Era eu Seu amor Vestida de noiva com véu e grinalda Lá vai Esmeralda casar na igreja Deus queira Deus queira que os anjos não cantem pra ela E lá na capela seu vigário não esteja Deus queira que a noite, na hora da festa Não venha a orquestra Não venha ninguém Pra ver Esmeralda Com véu e grinalda Nos braços de outro que não é seu bem Quem devia casar com ela Era eu Era eu Quem devia casar com ela Era eu Seu amor Quem devia casar com ela Era eu Sim, senhor Quem devia casar com ela Era eu Seu amor Quem devia casar com ela Quem devia casar com ela